Bom dia, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a nossa vida. Vamos continuar o Projeto Raízes, vamos ler hoje Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30. O título seria A Blasfêmia, dois escribas. Vamos lá. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Imagina isso, o Senhor Jesus, uma multidão o seguindo, provavelmente devido aos sinais e prodígios que ele fazia. E quando chega perto dos seus parentes, os seus parentes o querem prender, achando que ele está com algum problema, sei lá, problema de cabeça, achando que ele está fazendo alguma coisa errada, achando que ele está fora de si. Irmão, não se surpreenda se isso acontecer com você. Não, se você está buscando a Deus, está começando sua caminhada, ou se você já caminha há algum tempo, e seus parentes, de repente pessoas da tua família, da tua parentela, né, debocharem, zombarem, falarem mal de você. Se como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, fizeram isso, né, é o Filho de Deus, não precisa falar mais nada, que dirá de você, que dirá de mim. Nós também estamos sujeitos a isso, devemos apenas continuar firmes e seguir em frente, olhando apenas para o Senhor Jesus. Continuando, versículo 22, e os escribas que tinham descido, e também tem outra coisa, repare que as pessoas, elas não se importam se ofender a Deus, por exemplo, um pastor está pregando a palavra de Deus, aí as pessoas estão conversando, fazendo um monte de coisa, comendo, sei lá, elas não se importam, aí se alguém chamar a atenção, né, dessas pessoas, elas vão ficar ofendidas. Mas será que Deus, Deus pode ficar, então, chateado, se você está conversando, prejudicando, atrapalhando um monte de gente que quer prestar atenção, que está precisando ouvir a palavra de Deus, você conversa, você levanta, você brinca, você come, você atrapalha, então está tudo certo. Agora, Deus, a gente pode deixar Deus chateado, né, que não tem problema não. Agora, você não pode ficar chateado, se alguém te chamar a atenção. É uma reflexão, nós devemos estar prontos para receber correções, que, de repente, vão ser boas para a nossa vida, porque o Senhor corrige quem Ele ama. Certo? Então, versículo 22, E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Olha isso. Falaram do Senhor Jesus que Ele tem Beuzebú, que Ele está expulsando o demônio pelos príncipes dos demônios. Olha que blasfêmia. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa se primeiro não manietar o valente e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque, diziam, tem espírito imundo. Muito cuidado ao abrir a boca. Em primeiro lugar, jamais, em hipótese alguma, blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Senhor Jesus, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Em hipótese nenhuma. Nenhuma hipótese pode nos fazer, nos dar autoridade para fazer uma blasfema. Não. Deus só é digno de louvor, de honra e de glória. Nós somos... Ainda que nós não entendamos em alguma situação, Deus sempre está trabalhando e Ele quer o melhor para aquele que os ama. E, em hipótese alguma, Ele deve ser blasfemado. Olha só, né? Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Isso é forte. E pessoas usadas por Deus, como servos de Deus, que façam coisas, ainda que pareça estranha, que a gente não entenda, jamais falar de tais pessoas. Já pensou se uma pessoa está sendo usada por Deus e eu estou blasfemando, falando, de repente, estou blasfemando daquilo ali, e se, de repente, for Deus que mandou a pessoa fazer, como que eu vou estar blasfemando da pessoa de repente ela está só obedecendo a Deus. Então, a nossa língua, a nossa boca deve sair apenas o bem, jamais o mal. A Palavra de Deus manda a gente abençoar até aqueles que nos mal dizem. Então, nós terminamos aqui essa meditação. Que Deus abençoe a sua, a minha vida. e, se o senhor permitir, nos vemos no próximo episódio do Projeto Raízes. Tchau, tchau, até mais.